Eu, Emerson, aquelas questões que eu tinha te passado lá na reunião anterior, tu resolveu? Era pra resolver, tava sabendo na hora. Era, cara. Era pra tu resolver. Ah, ela vai ficar só pra próxima. Cara, não acredito. E aí, pessoal, aqui é o Jarrid, diretor do Enuves, e o vídeo de hoje que nós vamos falar é sobre como nós fazemos pra ter reuniões produtivas na nossa igreja. E como você viu aqui no exemplo, no começo desse vídeo, isso é um cenário muito comum, você chegar no dia e cobrar o resultado, cobrar a tarefa de alguém, de repente a pessoa diz, ah, não sabia o que era pra eu fazer. Era pra eu fazer, eu pensei que era fulano, pensei que era ciclano. E isso prejudica muito aí o andamento das tarefas, o desenvolvimento. E muitas vezes isso parte, na verdade, de quem tá conduzindo a reunião, porque acaba não dando, não deixando claro, bem específico o que é pra fazer, quem é pra fazer, enfim, gerando aí uma confusão depois. Então eu vou compartilhar com vocês aqui alguns tópicos, mas antes de dar continuidade, eu quero pedir pra você o CCC. Você sabe o que é o CCC? O CCC é o curte, o comenta e o compartilha. E também, acho que é o CCC mais I, né, ô Emerson? Porque a pessoa se inscreve logo, né? Então é isso aí, o CCC mais I. Curte, comenta e compartilha, se inscreva no nosso canal aqui pra você fortalecer a gente aqui e nos ajudar a propagar mais essas dicas aqui, esses macetes, ok? Então vamos lá. A dica número 1 é que você se planeje. Se você sabe que tem que ter uma reunião com algum departamento, com alguma equipe, com algum grupo, então se planeje, se organize, já que você é que vai conduzir a reunião, defina pra você primeiramente o horário, a data, o horário, qual que é o tema dessa reunião, quais são as pessoas que você precisa que estejam com você nessa reunião, porque muitas vezes você não precisa de todas as pessoas de um grupo específico. Às vezes é só de algumas pessoas ali de algumas áreas que vão desenvolver algumas tarefas, então você precisa primeiramente se organizar. Segunda dica é que você marque com antecedência, justamente pra você evitar de pegar as pessoas de surpresa, a pessoa já ter agenda marcada, que é muito mais fácil, é muito mais provável as pessoas terem agenda para os próximos 3 dias do que para os próximos 10 dias, né? 10 dias em diante. Então uma dica importante é que você, obviamente, tem situações em que nem todas as pessoas têm possibilidade de ir, mas dependendo da sua aplicação, da reunião, você ainda assim precisa manter a data que você deseja reunir com as pessoas e, claro, se for possível que a maioria esteja presente. E um detalhe importante, só para complementar a dica de que você precisa marcar com antecedência, a outra dica, na verdade, que complementa ela, que é, garanta que as pessoas realmente estão cientes da reunião. Por quê? Acontece muito hoje de você jogar no grupo lá, temos reunião ao dia, principalmente quando são reuniões muito próximas, daqui a um dia, dois dias. Temos a reunião, ou você envia no grupo, mas aquela pessoa não olhou aquela mensagem, aquele lembrete, porque talvez ela não está com o celular disponível no momento, não está conseguindo acompanhar, ou porque tiveram muitas mensagens. Então, essa dica é, garanta que as pessoas realmente sabem da reunião. Se for preciso, até envia no privado da pessoa, é até importante, se você vai marcar com as pessoas, envia no privado de cada um, ou até ligue para elas e confirme, olha, nós temos reunião dia X, hora Y, sua presença é indispensável. A próxima dica é, defina as pautas. E a questão de definição das pautas, ela é que vai trazer uma produtividade melhor para a sua reunião, vai ser uma reunião rápida, não exatamente rápida, mas quando você tem as pautas organizadas, geralmente elas são mais rápidas do que se você não tiver pautas na reunião. Então, uma dica importantíssima, tenha pautas da sua reunião, e é importante também que você compartilhe essas pautas com as pessoas, para que elas também se preparem para agregar, ou para falar alguma coisa, para reclamar, ou para sugerir. Então, tenha as pautas da reunião já definidas, e isso vai ser o norte que vai te guiar durante a reunião, e você não vai ficar procurando, ah, o que a gente fala? Alguém tem alguma sugestão? Tem isso, aquilo? E ficar uma reunião de interrogação. Quem que vai falar agora? Quem que vai falar? Então, tenha suas pautas definidas. Se tem outra pessoa que vai conduzir a reunião junto com você, junte as suas pautas junto com as pautas dessa pessoa. E a última dica, mas não menos importante, é que você escolha um local tranquilo. Por quê? Com um local tranquilo, você vai conseguir conversar com as pessoas melhor, as pessoas vão ter uma atenção melhor em cada pauta da reunião, a reunião vai se tornar ainda mais produtiva, muito diferente do que se você marcar uma reunião num local muito movimentado, numa praça, numa rua, numa lanchonete, que às vezes, claro, isso não é uma regra, né? Dependendo de uma lanchonete ali, algo que é algo mais confortável, pode se tornar uma reunião até legal, até bem distraída, mas muito movimento, muito barulho, muita conversa paralela ali fora do seu ambiente da reunião, pode sim trazer um prejuízo. Então, a dica é escolha um local tranquilo, onde cada um possa ouvir bem, ouvir a comunicação, se comunicar bem, e ficar muito bem claro. Ah, tem outro detalhe. Na verdade, a última dica é a que eu vou passar agora, que é defina quem vai executar cada tarefa. Então, por exemplo, no começo do vídeo, você viu eu cobrando aqui, o Emerson perguntando, Emerson, cadê a tarefa? Você executou? E ele disse, ah, não sabia que era eu. Então, essa é a dica mais importante, que vai, de fato, lhe trazer o sucesso pós-reunião. Muitas vezes, as pessoas levantam questões e dizem, ah, nós precisamos fazer A, precisamos fazer B, precisamos fazer C, precisamos fazer D. Só que quando a pessoa que está conduzindo a reunião, no caso, você diz assim, precisamos, não fica claro para ninguém quem é que vai executar essa tarefa. E aí, quando chega no meio da semana, depois, aí eu chego para o Emerson e pergunto assim, Emerson, tu resolveu aquela questão lá? Aí ele vai dizer, não, não resolvi, eu não sabia que era para eu resolver, não foi definido para mim. Então, essa dica é essencial, que vai garantir, de fato, que aquilo que for definido em pauta seja executado. Então, reunião, definiu a pauta, quem que vai fazer? Vai ser o Emerson. Ele tem que entregar até que dia? Até dia X. Pronto, então ele está ciente, no final você entrega uma cópia da pauta da reunião, entrega para cada participante, e assim você vai conseguir ter uma reunião produtiva, e o melhor, pós-reunião você vai conseguir ter um sucesso, um êxito melhor na execução das tarefas. E agora eu quero falar para você sobre a plataforma em nuvens. Se você é coordenador, é dirigente, é líder de algum ministério, de alguma igreja, a plataforma em nuvens é ideal para você, ideal para a sua igreja, para a organização da gestão e da comunicação da sua igreja, desde cadastro de membros, organização de grupos, de células, patrimônio financeiro, cadastro, registro de dízimos, a parte da tesouraria, a parte de fotos, vídeos, arquivos, documentos, certificados. E se eu for falar aqui de tantos recursos que tem aqui, minha garganta seca e eu não consigo terminar de falar. Então, enquanto eu estou falando, já deve ter um link aqui que o Emerson deve ter colocado aqui debaixo do vídeo, para que você conheça a nossa plataforma e comece a usar gratuitamente na sua igreja, e já aproveitar os benefícios da tecnologia para a gestão e comunicação da sua igreja. Então, não se esqueça de fazer o triple C mais I, que é o curte, comenta, compartilha e se inscreva no nosso canal. Então, muito obrigado por ter ficado até aqui, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.